Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Enfim, cuidado com o roteiro, cuidado com o contratante, com as festas que a gente vai participar e tudo mais. Hoje, bem mais fácil, né? Hoje está bem. Já estou inserido, já conheço uma boa parte da galera do entretenimento e da música. Principalmente no nosso segmento. Mas foi muito gostoso de viver isso, sabe, Leandro? De passar as fases e olhar para trás também e ver que a gente trilhou um caminho, graças a Deus, sem passar a perna em ninguém. Sempre com honestidade, sempre cumprindo os nossos combinados e tudo mais. E estamos aí. É isso. Inclusive, eu tenho uma última pergunta, mas o voo está quase, né? Que horas? Será que seis horas? Seis. Seis horas. Então, assim, tem uma outra pergunta. Tem alguma coisa? Não? Miguel, eu falei mais ou menos com o Andrés aqui, mas eu queria ouvir de você, cara. Naquele comecinho ali, vocês faziam ideia? Porque, assim, claro, todo mundo quando começa quer ter sucesso, né? É óbvio, né? Sonha, né? Sonha, pô, eu quero chegar e tal. Mas vocês tinham noção desse patamar que vocês chegaram agora? Era algo real naquele momento, assim? Já estava sendo sonhado ou era muito surreal, assim, para vocês? Cara, Leandro, o que eu sempre falo? A gente sempre se aprofundou muito no trabalho e sempre se entregou muito. Então, assim, claro, a gente sempre sonhou em galgar espaços maiores, lugares maiores, voos maiores e tal. Mas a gente, poucas vezes, a gente sentava e tentava planejar ou projetar. Entendi. Fala, cara, quando a gente chegar e tal, não sei o quê, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir e tudo mais e tal. Eu acho que nessa época final ali do Brasolho, quando a energia, a gente começou a sentir uma energia muito forte de realmente encaminhar para algo maior, que aí a gente começou a se questionar um pouco. Mas o trabalho era tanto, Leandro, que a gente era meio que um passo de cada vez ali, né? Claro que sempre com metas, objetivos e olhando para frente e tentando cumprir, sempre seguir aquela nossa linha de estratégia que eu te falei aqui, do alcance pela internet, das gravações e tudo mais, de criar o público em Brasília. E aí, a gente sempre, deixa eu tomar uma água aqui, eu tô meio resfriado. A gente não parava para sentar e reunir e falar, cara, quando a gente chegar lá, o que a gente vai fazer? Um belo dia, que aí foi pós-gravação de churrasquinho e da praia, que acho que foram as que mais tiveram resultado. A gente se olhou e falou, cara, chegamos. Foi ali até perto desse show que a gente falou do Samba na Feira. Chegamos, e agora? O que a gente faz? Como que a gente faz? Que aí foi justamente nesse lance que eu te falei, que a demanda começou a chegar muito forte, venda de show e tal, e eu, naquela dúvida para quem eu vendo e tudo mais, eu fiquei, aí que a gente sentou e falou, eu falava, galera, caraca, é muita demanda, mano. E aí, tipo assim, a gente pensava num cachê, a demanda era gigante e aí o Jorge até trocava muita ideia comigo nessa época e falava, irmão, mas assim, a demanda tá muito grande? E quando tu passa o valor, como é que é? A galera tá aceitando com facilidade. Eles falaram, então, semana que vem já cobra mais. E na próxima, pô, já cobra mais e tal. Quanto foi o primeiro cachê fora de Brasília? Cara, Leandro, eu acho que foi papo de sete, oito. Agora o contratante que tá pagando de hoje fala, pô, por que que eu não acreditei? Nessa época, né? Quando eles começaram, veio a pandemia, né? É, porque aí teve o lado de contratante tinha pagado lá embaixo e o moleque na pandemia explode. É verdade. A gente fez muito show. Aí se valou, né? Sete, oito, né? As famosas remarcações, né? Porra, remarcação que eu não acabava mais. Falei, caraca. Acho que todo artista sofreu com isso, né? Sofreu, assim, né? Não, todo não. Entre aspas, né? De remarcação, né? Mas você que viveu... É o problema que a gente viveu um período de remarcação, só que num crescimento muito grande, né? Vocês entraram na remarcação pequena e saíram de novo. É, porque, cara, começava a vender uns showzinhos ali que meio que tinha coragem, sei lá, sete, oito, nove, dez mil. E aí, isso a gente tá falando de janeiro, fevereiro de 2020. A pandemia foi, sei lá... Março. 17 de março, né? 16 de março. É, 16, 17 de março, então... E aí, já tinha negociado muita coisa e tal. Meio que entraram no Big Brother e saí famosão, foi eles? Entraram no Big Brother ali pequenininho, quando saíram... Exatamente. Showzinhos, né, cara? Pô, é sensacional, rapaziada, ver essa história assim. Tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente tá preocupado só com o horário, viu, pessoal? Que tem o voo do Andres daqui a pouco. Não, mas tá de boa. Tá de boa? Ele já tá com tanto tempo de ar aí, ô. Duas horas e trinta? Duas horas e trinta. Não falei que ia ter muito papo? É muito papo, mano. Não tem jeito, é muita história. Não, mas é que conversar com esse cara é muito bom, né, Lu? Cara, é demais, é demais. E a gente sempre comenta isso, cara. É bom ouvir de quem tá dentro do mercado, inserido e atuando em alto nível no momento, assim, né, cara? Porque a gente já falou com várias pessoas que, enfim... Mas eu acho que você até representa uma nova safra de empresários, né, cara? Uma nova visão, uma nova forma de trabalho, né? Sim, sim. Que meio que tá ditando uma nova forma de trabalhar no pagode, né, cara? Por isso que é bacana ouvir todas as ideias. E eu sempre falo, o fato de você não ter vindo diretamente da música, digamos assim, né? Sim. Vindo de outro cenário, isso é positivo, né, cara? Foi super positivo, né? Pelo menos na minha visão, assim, né? Acho que, óbvio que eu sei da minha importância também, né, dentro do processo, assim como artistas aí com histórias gigantes, são muito importantes pra tudo que tá acontecendo, empresários, acho que as coisas vão acontecendo e vão vindo pessoas que somam, como eu falei do Bruno, como eu falei do... um monte de artista. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.